Como aprender a tocar rock em poucos passos Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu sou a Guitarra Pra Todas de hoje Então gente, na verdade não existe isso de aprender a tocar rock ou aprender a tocar samba ou aprender a tocar jazz em poucos passos Na verdade o que existe é o seguinte Todo mundo tem que pegar e aprender a tocar a música Então quando eu comecei a tocar, eu aprendi a fazer dedilhado Eu já falei isso aqui mais de uma vez, aprendi a tocar só isso aqui E depois o primeiro ritmo que eu aprendi foi esse aqui Foi isso aqui que eu aprendi, foram os meus primeiríssimos passos E a partir daí eu fui desenvolvendo, tocando música Sempre tocando música Então assim, eu toquei rock, toquei pop, toquei música brasileira Toquei funk, toquei tudo quanto é estilo musical Aprendendo, ouvindo a música e tentando reproduzir a música Então assim, eu sou de uma época em que eu aprendi olhando os outros tocarem Eu tive poucas aulas naquele período Foi os meus dois primeiros anos tocando Eu não tive, digamos assim, uma informação embasada de professor Ou de material, ou seja lá o que for Coisas que vocês tem hoje, vocês digitam na internet Como tocar rock, tem um monte de tutorial, enfim Só que eu sou dessa época em que a gente aprendia fazendo E te garanto, aprendi muito mais Eu acho que se eu estivesse nessa época de hoje Eu não aprenderia do jeito como eu aprendi de verdade Ou seja, buscando fazer a coisa acontecer E não esperando que uma informação chegue até mim E essa informação mude toda a minha maneira de pensar E tal, e que aquilo vai transformar a minha vida Porque hoje a gente vive esse período De buscar soluções rápidas Só que não existe solução rápida Tu pode ser geração X, geração Y, geração... Sei lá, o nome que quiser dar Porém, o caminho das pedras é sempre o mesmo Não existe isso Então se tu queres tocar Guns N' Roses Tu tens que aprender a tocar as músicas do Guns N' Roses Se tu queres aprender a tocar Deep Purple Tu tens que escutar Deep Purple e aprender a tocar o Deep Purple E com isso tu vais aprender o rock do estilo Deep Purple O rock do estilo Guns N' Roses O rock do estilo Ramones O rock do estilo, vai, uma banda mais atual É... Red Hot Chili Peppers Que já não é nem tão mais atual assim Mas um... Queens of the Stone Age Muse Bandas mais novas, né E é engraçado Quando tu escutas, por exemplo, um Pure Jam da vida Vai, vamos pegar E aí tu compara uma banda que era dos anos 90 Com uma banda dos anos 2010, digamos assim Tu percebes que, assim Existe diferença de sonoridade Mas a base é a mesma A mão direita tem que desenvolver A mão esquerda tem que desenvolver As duas tem que trabalhar em conjunto Todo mundo tem que saber escala maior Todo mundo tem que saber escala menor Todo mundo tem que saber triad Todo mundo tem que saber power chord Todo mundo tem que saber alguns leaks de blues Todo mundo tem que entender o que é arpejo O que é dedilhado O que é uma distorção O que é um chorus O que é um tremulo O que é um delay É tudo igual pra todo mundo Qual é a diferença, por exemplo, entre tu comerem um bolo De 10 reais que tu compras 10 não, vai De 7 reais que tu compras no supermercado E um bolo que tu pagas 50 reais que tu compras Numa confeitaria mais, digamos assim, renomada A diferença é que os ingredientes são os mesmos Claro, tem diferença, por exemplo, em que o ingrediente do bolo de 7 reais É um pouco mais barato Mas quando existe produção em larga escala Também se procura, digamos assim, baratear as coisas Mas procura-se pelo menos um mínimo de qualidade Então se o confeiteiro De lá da confeitaria chique Pega os mesmos ingredientes do confeiteiro que fez o bolo para o supermercado Junta os dois com os mesmos ingredientes Tu vai perceber que a diferença está na mão da pessoa Em como ela utilizou os ingredientes Então o ingrediente faz a diferença? Faz A qualidade dos materiais faz a diferença? Faz A qualidade dos equipamentos também faz a diferença? Faz Mas dá para duas pessoas Uma, digamos, que tenha muito mais experiência Outra que tem menos experiência Das mesmas coisas E ver qual o resultado Que vai surgir disso daí É a mesma coisa na música Na verdade em tudo na vida é assim Então é preciso analisar essas coisas Antes de cair, digamos, na lábia De que, ah, aprenda tal coisa Aliás, baixe esse PDF Que tu vai virar o guitarrista mais impressionante do mundo Isso não existe, gente Eu posso disponibilizar Isso aqui, ó Tudinho Tudinho, ó Toma Toma tudo isso aqui Tu não vais tocar absolutamente nada Se tu não estudares Folha por folha Ou se tu não entenderes O que está aqui nesse conteúdo Então não adianta Buscar milagres Não adianta Então O conselho que eu dou hoje É o seguinte Faz o passo a passo Sempre Busca o caminho Que talvez não é o mais fácil Mas que tem que seguir esse caminho Então, por exemplo Uma coisa simples, gente Quem já decorou As notas do braço Acabei de fazer Dó, ré, si, bemol, lá Então tu consegue fazer isso De forma automática Sem pensar muito Eu nem vi as notas Dó, ré, mi Dó, ré, lá, seguido, lá Eu nem vi as notas E já sei que está aqui Eu toquei as notas Sem olhar para o braço Vocês perceberam aqui Volta aí Que eu nem olhei Eu visualizei A coisa aqui mentalmente Porque de tanto eu tocar Essas notas Eu já sei o que estão As notas no braço É a mesma coisa Eu preciso, por exemplo Tocar Um ritmo X Então De uma música Que eu tenho que tocar Por exemplo Para amanhã É isso Então como é que eu faço Para tocar isso daqui A não ser Praticando Faço o power chord Tenho que aprender O palm muting aqui Essa repetição De desenhos E tudo mais É assim que se aprende Gente Não tem segredo Então por isso Que o slogan Do guitarra para todos É música sem mistérios Porque não existe mistério O que acontece É que a gente Sofre uma avalanche De informações E Não sabe para onde Que informação usar Então a dica é Segue gente O caminho das pedras Sabe Faz o caminho Bonitinho Não tenta talho Não tenta Furar fila Porque não adianta Cara Não adianta Tu queres tocar bem Estuda bonitinho Que vai dar certo Então os meus alunos Aos poucos Eles vão percebendo Que eu estou ensinando A pescar E não dar o peixe pronto E isso é difícil Aprender a pescar É difícil Eu já tentei pescar Eu não sou bom pescador Não Mas tem que ter paciência Tem que saber A hora de puxar o anzol A hora de puxar a linha De sei lá o que Enfim Tem que ter paciência E as pessoas que tem paciência E são tolerantes consigo mesmas Conseguem alcançar Os seus objetivos E grandes objetivos Eu tenho que ter paciência comigo Eu tenho que ter paciência Com os meus alunos Eu tenho que ter paciência Com a minha filha Por exemplo Eu tenho que ter paciência sempre Por que? Quando a gente estoura A gente faz besteira Então se tu ficar Desinvocado com a guitarra Tu não vai tocar nada Então vai com calma Repete a mesma coisa Eu estava falando hoje Com o meu aluno O Valdo de São Paulo Cara Gente boa pra caramba Considero aí já Um grande amigo E a gente estava falando Exatamente disso Que É preciso ter paciência É preciso Saber o que estudar E como estudar E ter paciência Basicamente Ele estava me contando Um pouquinho Da experiência profissional dele E Quantas horas Ele gastou Fazendo e refazendo O que ele tinha que fazer Para o emprego Da profissão dele Para ele se tornar Um Um profissional Reconhecido Reconhecido Na área dele Por que? Porque ele gastou Muitas horas ali em cima Fazendo e refazendo Fazendo e refazendo Aí sim ele alcançou A excelência E ele falou que até hoje Depois de tantos e tantos anos Já tendo o seu trabalho Reconhecido Ele ainda continua estudando Ou seja A gente não para Não pode parar Então essa é a dica E aguardo vocês amanhã Ao vivo Aqui no Guitarra para Todos E amanhã a gente vai sortear O Blues Driver E o ganhador do sorteio Vai receber O acesso Ao curso do Guitarra para Todos Para iniciantes E se tu já tocas Cara Dá de presente Para alguém que não toca Então vai ser bem bacana Aguardo vocês amanhã Vai ser legal Um abraço E até amanhã